Sou a Nae Faian e hoje eu estou aqui recebendo a arquiteta Letícia Araújo. Muito obrigada pela sua presença, Letícia. Muito obrigada, Nae. Muito obrigada, Meson, pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui hoje, da gente falando mais um pouquinho sobre decoração, arquitetura, aconchego de casa e tudo mais. Bom, e agora nesses tempos de pandemia a gente vai falar sobre um assunto que está em pauta, né? As pessoas estão ficando mais em casa, estão recebendo amigos, familiares mais em casa por não poder sair. Exatamente. E aí isso pede mais aconchego, mais conforto no lar. E hoje é sobre esse tema que a gente vai falar com a Letícia. E Letícia, você como arquiteta, que dicas que você dá? Como a gente pode deixar o nosso cantinho mais aconchegante? Olha, Nae, a gente tem um milhão de possibilidades para isso acontecer, certo? E eu diria assim, que o principal é você descobrir o seu estilo primeiro, estilo que você gosta. Não adianta uma pessoa pegar, falar, ah, você coloca assim, assim, assim que vai ficar bom. Não, a pessoa precisa se encontrar, porque a sua casa precisa ter sua identidade. Então a gente precisa fazer boas escolhas para sofá, um sofá mais confortável, com texturas, gostosas, do jeito que você gosta. Tem gente que vai gostar de um sofá de couro ou de linho. Então tudo isso interfere na hora da gente compor o ambiente, certo? E assim, escolhas de boas almofadas, que deixam a casa muito mais aconchegante. Cortina, cortina, assim, é um dos principais, eu falo a cortina e o tapete. Elas dão vida para o ambiente. O tapete, você mencionou, é uma coisa bem legal, né? Principalmente também para ter criança, além de ser um item, assim, decorativo, é uma peça de conforto, né? Ela transforma o ambiente, é incrível. Tipo assim, quem não é acostumado, às vezes não sente falta, mas quando você coloca um tapete no ambiente, nossa, muda totalmente. É incrível o poder que o tapete traz. E assim, uma das preocupações que eu tenho com alguns clientes, ai, ele fica preocupado com limpeza, com sujeira, de ser anti-alérgico. Mas hoje em dia, a gente tem muitos tecidos tecnológicos, que é anti-alérgico, tem esses tapetes que são mais finos, que assim, lógico, no dia a dia você vai passar um aspirador e tudo mais. Mas assim, que isso não acarreta, assim, de questão de alergia. Isso assim, a pessoa pode ficar despreocupada. Vale muito mais a pena você ter, trazer esse aconchego, investir às vezes um pouco mais na limpeza, do que você deixar seu ambiente, assim, sem nada. Porque o tapete, realmente, ele traz vida, ele traz esse aconchego, essa tranquilidade, delimita o ambiente e tudo mais, né? É, até sobre essa questão, a gente também trabalha com tapetes. E a gente vê que a maioria dos fabricantes estão optando por aqueles tratamentos anti-acro, anti-fungo. Isso, exatamente. Que as pessoas aí não sabem que existem essas tecnologias, porque se não fosse assim, a gente não teria portina, a gente não teria jogo de cama, a gente não teria sofá. Porque se a gente for pensar em poeira, em alergia, a gente não teria nada disso. Então, vale muito a pena investir no tapete, na cortina, na almofada. Eu garanto que, assim, o aconchego que vai ficar a sua casa é totalmente diferente. Agora, também tem muita gente que foi pro home office, que deixou de trabalhar na empresa e tá trabalhando em casa, às vezes não tinha um espaço preparado pra isso. Exatamente. Como fazer nessa hora? Então, agora a tendência vem muito fora, home office, assim. Ninguém esperava isso, né? Porque, assim, antes todo mundo trabalhava cedo, geralmente. Chega em casa à tarde. Então, isso até entra agora na questão do conforto da casa. Então, a necessidade, por deixar a sua casa mais aconchegante, mais funcional, assim, triplicou, né? Então, as pessoas estão buscando muito, porque eles estão vendo muito necessidade nisso. E na parte do home office, o que a gente pode fazer? Existem várias maneiras, tanto contratar um arquiteto pra fazer um bom projeto, se você tem espaço, ou se não, adaptar as coisas que você já tem no seu dia a dia, pra você poder trabalhar, assim, em paz e com tranquilidade. O certo é escolher ou um quarto, ou até uma varanda, um lugar que vai trazer mais tranquilidade pra você e ter mais concentração na hora da gente trabalhar. Então, é assim, a gente tem que investir, na minha opinião, em uma cadeira boa, porque a gente vai estar passando muito tempo ali. Então, a ergonomia é muito importante, certo? Pra ter dor nas costas da rua. É, exatamente. E a iluminação também, sempre procurar a luz natural o máximo possível pra você trabalhar, não direto, porque senão ofusca, mas assim, perto, perpendicular, a luz natural, ou se não, uma luminária de mesa também já ajuda bastante, porque a gente tem que pensar, antes de arquitetura, a gente tem que pensar na nossa saúde. Então, não adianta a gente estar trabalhando dentro de casa com uma luz ruim ou com uma cadeira ruim, então a gente tem que pensar no nosso conforto. E também tem outras estratégias pra gente deixar o nosso ambiente de trabalho mais confortável. Também é uma prateleira com livros decorativos, objetos de decoração, pra você colocar cor, colocar a vida ali, até quadros motivacionais. Que você vai estar ali concentrado, você cansou, você olha, não, não sei o quê. É um exemplo de alguma frase motivacional. Então, isso ajuda bastante na hora de a gente pensar, assim, no home office. E assim, dá pra fazer tudo isso, deixar a casa confortável, gastando pouco? Ah, sempre tem, né? Sempre dá um jeito disso acontecer. Eu vou dar um exemplo bem legal, tipo assim, muitas pessoas vêm e falam assim, olha, eu quero usar o que eu tenho, mas eu queria mudar um pouco, porque eu não posso gastar muito, mas eu queria dar uma nova vida pra minha sala. Por exemplo, a sala. A gente pode pegar uma parede e fazer igual tá usando muito aquela parede geométrica, que a gente faz com tinta mesmo. Coloca uma fita adesiva, demarca ali e pinta de uma cor, de outra. Então, assim, dá vida pro ambiente, muda com poucas coisas que a gente pode fazer, sabe? E a gente pode também fazer uma composição com quadros, mas daí eles falam assim, gente, mas quadro é caro. Não! A gente mesmo pode fazer os quadros. A gente pode usar fotos nossas, mandar revelar em formato maior e fazer uma composição bem legal. Daí tem que usar a criatividade. Você pode pegar fotos referentes também da internet, intrimir, você mesmo fazer sua moldura. Hoje em dia a gente tem o YouTube pra isso, né? Tem um milhão de coisas ensinando você, faça você mesma. E até, assim, mudar a disposição dos móveis. Às vezes você tá cansado do seu sofá aqui. Experimenta mudar ele de lugar. Quem sabe, tipo assim, você gosta mais. Então tem que usar a criatividade, né? Por isso que é importante ter um arquiteto nessa hora. Porque às vezes a gente vai falar, ai, vamos mudar, mas não sei, não fica muito legal. E até pra gastar menos. É, então, isso é legal pensar, sabe? As pessoas ainda são muito limitadas a isso. Infelizmente. Porque você fala assim, ai, eu vou contratar um arquiteto, ele vai fazer eu gastar muito? Não, pelo contrário. A gente contrata um arquiteto, você fala o tanto que você quer gastar, fala, daí a gente vai otimizar isso da melhor maneira possível pra ficar principal, funcional, do seu estilo, do seu agrado. Por isso que é muito importante contratar um arquiteto. O arquiteto já vai ter tudo na mente dele pra fazer o possível e o melhor cliente. As plantas também são muito importantes a gente ter a presença verde dentro de casa. Ah, sim. Eu diria que é um dos principais. Porque assim, a planta natural, primeiramente, ela vai purificar o ar, ela vai trazer mais conforto, até conforto térmico. E tem gente que fala assim, que não tem muito espaço pra pôr planta dentro de casa, mas você pode colocar em vasos, colocar numa mesa de centro, ou até colocar do lado do sofá, até em quarto, usa muito, nas varandas, fazer parede verde. E pra quem fala assim, que não tem tempo pra cuidar, ou que a iluminação natural do local é ruim, a gente também pode usar das plantas artificiais, que ela também vai trazer um benefício muito grande, que é essa ideia de bem-estar, de natureza, de você estar conectado com a natureza, o verde, o aconchego mesmo que ele traz, a sensação boa que é. Então assim, verde é tudo, você pode ver. Em todos os projetos de arquiteto, sempre tem um verdinho ali, uma planta ali, uma flor. Então assim, é um dos principais que a gente tem que escolher na hora de querer decorar a casa, sabe? Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não tenho tempo pra cuidar. Mas aí tem as artificiais que podem substituir, né? Exatamente, sem problema nenhum também. Tem muitas plantas artificiais maravilhosas, que também traz esse benefício, né? Sem falar que fica chiquérrimo a casa, né? É, até tá na moda agora aquela parede verde. Sim, exatamente. Nossa, tá muito. A gente usa demais nas decorações, sabe? Assim, a sensação que dá quando você olha, entra em um ambiente que tem aquela vegetação, ou seja um vaso, uma parede verde, ou a vegetação natural mesmo, Nossa, é maravilhoso. Legal, muito obrigada pelas dicas, Letícia. Com certeza foram muito válidas. Imagina, obrigada a vocês. Ah, deu? Deu o que? Ai, Jesus. Aê!